Não há nenhum tipo de suspensão de apoio à candidatura de Zé Ronaldo, de maneira alguma. Eu tenho que conciliar a minha agenda administrativa com a minha agenda política, o que vem acontecendo desde o começo desse processo eleitoral. Hoje, o dia inteiro, foi dedicado à agenda da Prefeitura administrativa. Amanhã nós temos também a agenda administrativa. À noite, eu vou ao Rio de Janeiro acompanhar o debate ao lado de Geraldo Alckmin. Sexta e sábado, eu estou com a agenda política toda aqui em Salvador. Portanto, sigo normalmente na campanha, conforme havia sido traçado o planejamento. Eu li isso agora há pouco em alguns sites. Não procede, está certo? Portanto, que fique claro, eu ontem fui surpreendido com a declaração de José Ronaldo. Ele não combinou isso comigo, ele não me comunicou o que faria. Nós não tínhamos nenhum conhecimento a respeito dessa decisão dele, está certo? Eu não concordo com a posição dele, tem que ser claro. Democratas têm um outro pensamento. Nós vamos até o fim do primeiro turno apoiando a candidatura de Geraldo Alckmin. Eu prezo muito pela minha coerência e o meu compromisso com as minhas convicções. O meu apoio a Geraldo Alckmin não é um apoio estritamente interessado na vitória ou no alcance do poder. Tem muito a ver com as minhas convicções, com o meu pensamento sobre o que é melhor para o futuro do Brasil. Eu não posso impedir que o candidato José Ronaldo tenha as suas posições que não são iguais às minhas. Fica claro, portanto, que ele pensa de uma forma, eu penso de outra a respeito desse processo. Agora, eu não posso esconder que fui surpreendido. Não tive nenhuma informação prévia de que ele iria se manifestar naquele sentido. E vocês que estavam ontem lá cobrindo o debate acompanharam, inclusive, as declarações que eu dei na chegada à TV Bahia. Agora, isso não muda também as minhas convicções em relação à Bahia. E jamais eu retiraria o apoio ou deixaria de participar até a última hora da campanha de José Ronaldo. E nós vamos continuar até o domingo, sexto e sábado, com a agenda política bastante preenchida, com várias atividades aqui em Salvador e, portanto, tudo segue o seu curso normal. Você conversou com o Fernando Alckmin? Eu não preciso explicar nada a Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin sabe qual é a minha posição, sabe como eu tenho sido absolutamente leal desde o primeiro momento, porque essa é a minha marca, tá certo? Eu já perdi eleições, como já ganhei eleições. Eu não posso perder o compromisso com as minhas convicções, com os meus princípios, com o que eu defendo e com o que eu acredito. Isso eu não posso perder, porque eu vou ser cobrado no futuro por isso, tá certo? E também, no caso do Brasil, nós vamos ter uma eleição em dois turnos. E no segundo turno nós vamos ter que tomar uma posição. Então, Geraldo Alckmin não me cobrou absolutamente nada, eu tenho sido extremamente correto desde o princípio, não preciso dar prova nenhuma a ninguém. Você já conversou com o Zé Ronaldo? Você já conversou com o Zé Ronaldo? Não, eu não conversei com o Zé Ronaldo, ele viajou cedo para o município de Irecê, eu tive agenda administrativa aqui em Salvador, tá certo? Então, não houve motivo para conversar com ele, nós não tivemos encontro no dia de hoje, mas não tenho nenhuma dificuldade de qualquer tipo de conversa com o Zé Ronaldo, é o meu candidato a governador, continuará sendo, e nós vamos firmes à eleição no dia 7 de outubro.